Fala pessoal, tudo bem por aí? Hoje vamos falar sobre o molinete Netuno da Pesca Brasil, modelo de alto padrão, design moderno e elegante. Chassi fabricado em alumínio maciço, garantindo maior desempenho e estabilidade no recolhimento. Outro diferencial é o design do carretel aliviado, produzido em alumínio, que traz sofisticação e leveza em todo o conjunto. O pinhão é em latão maciço e todas as engrenagens tem zamate de alto impacto, garantindo uma alta performance. A relação de recolhimento é 5,2 para 1, disponível nos tamanhos 2, 4 e 6 mil. Esse é o tamanho 2 mil e pesa 290 gramas, tem uma capacidade de 140 metros de linha 0,25. Deixe aqui nos comentários suas experiências com esse molinete e não esqueça de seguir a Pesca Brasil nas redes sociais e no YouTube. Valeu, até a próxima!